Às vésperas da retomada do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebe novas manifestações de apoio. Os detalhes com Isael Mainetti. O ex-presidente Jair Bolsonaro participa hoje de um evento com parlamentares e lideranças do Partido Liberal em São Paulo. O ato na Assembleia Legislativa é uma tentativa de atrair centenas de prefeitos do Estado para a sigla, a maioria do PSDB. No domingo, Bolsonaro almoçou com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e com o presidente da Alesp, deputado André do Prado. Em uma postagem sobre o encontro, Valdemar escreveu Seguimos juntos debatendo o melhor para o país e fortalecimento do nosso partido. Mais tarde, Bolsonaro viu do estádio a derrota do Palmeiras, time dele, para o Botafogo. No estádio, tirou fotos e cumprimentou torcedores e apoiadores. Bolsonaro vem intensificando a agenda de compromissos com aliados desde o início do julgamento, que pode torná-lo inelegível. Bolsonaro é alvo de uma ação pelo TSE por ter colocado em dúvida a segurança das urnas eletrônicas numa reunião com embaixadores que aconteceu no ano passado. Agora, ele é acusado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Na semana, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Goné Branco, reiterou o posicionamento de que existem elementos para configurar abuso de poder político para tornar Bolsonaro inelegível. O julgamento vai ser retomado amanhã, com os votos dos ministros. Conosco também, nessa manhã, bem-vinda, boa semana, Amanda Klein. Amanda, quem é o novo Bolsonaro que começa a se desenhar daqui para frente? Ele pode ser um forte cabo eleitoral? É uma boa pergunta, Adriana. Bom dia a você, Beraldo, Tiago. Bom dia a quem nos ouve e nos assiste. Olha, eu acho que o Bolsonaro que se desenha a partir de agora vai depender muito da repercussão, das consequências num primeiro momento que esse julgamento, que provavelmente decretará sua ineligibilidade, terá sobre o próprio Bolsonaro. E aí eu falo mesmo do ponto de vista emocional. A gente viu quando ele ficou muito retraído logo após perder as eleições no segundo turno, no ano passado, mesmo sabendo que isso era uma possibilidade. Acontece que muitos aliados do presidente Bolsonaro disseram que naquela época ele não encarava isso como uma opção, ele tinha certeza que iria ganhar. Eu espero que ele esteja convencido de que todos os fatos e opiniões, inclusive do seu grupo político próximo, apontam para a grande possibilidade dele perder esse julgamento, ou seja, de ser declarado inelegível. E aí ele passará a ter um papel muito mais como padrinho político, articulador e principalmente cabo eleitoral do que alguém que estará concorrendo às eleições. E será a primeira vez na vida do ex-presidente em mais de 30 anos que ele não concorrerá ao pleito. Imagine, ele foi 28 anos deputado federal, eleito presidente da República e depois participou de mais uma eleição para presidência na qual ele perdeu. Agora será a primeira vez em que ele não estará concorrendo diretamente no pleito, mas terá papel fundamental, tanto é que Valdemar Costa Neto não dispensa a sua presença como cabo eleitoral. E aí eu acho até que essa série de compromissos de mantê-lo ativo e sob os holofotes tem justamente esse bondão de expressar que Jair Bolsonaro continua muito vivo politicamente, mesmo que não esteja com seu nome nas urnas. Você concorda, Beraldo, ele continuará vivo politicamente, mesmo se o tribunal julgá-lo e definir que ele não tem mais os direitos políticos por oito anos? Não, com certeza. Bom dia, Amanda, bem-vinda. Concordo com o que a Amanda disse. Acredito que o que a gente está assistindo agora é uma estratégia de comunicação. Ali, aquele núcleo duro do Bolsonaro enxerga que a chance de vitória nessa ação, ela é mínima, ela é desprezível, então eles precisam lidar com a realidade que existe. Ele sendo submetido a esse processo de inelegibilidade para que ele possa se tornar um eleitor de peso, para que ele possa transferir o seu capital eleitoral para aqueles candidatos que interessam ao PL e, com isso, o PL consolidar o seu projeto de ter um percentual importante dos prefeitos do Brasil eleitos no próximo ano e Bolsonaro é peça fundamental. Então, o que a gente está vendo, de novo, é uma estratégia de comunicação de aquecer a base de apoio de Bolsonaro para que, independente do resultado desse julgamento, ele continue popular, ele continue influente, ele continue sendo este cabo eleitoral que ele foi em 2022. E aí, Amanda, o Bolsonaro, nessa participação como cabo eleitoral, deve participar menos de entrevistas ou você imagina um Bolsonaro que também fale bastante com o público? Eu acho que é um Bolsonaro que vai falar, não sei se propriamente em entrevistas, mas certamente em aparições públicas, pelo menos depender da vontade do Valdemar Costa Neto. Mas só para seguir nessa linha de raciocínio do Beraldo, de estratégia de comunicação, veja só como a história é irônica e muitas vezes ela se repete mesmo com antípodas, com antagonistas como Lula e Bolsonaro. Aconteceu exatamente a mesma coisa com Lula por motivos diferentes, ele foi tirado do jogo eleitoral, tentou eleger o seu sucessor, que foi Fernando Haddad, em 2018, perdeu para Bolsonaro e voltou ao jogo em 2022, quando teve seus direitos políticos reabilitados. Pode acontecer a mesma coisa com Bolsonaro, ele tentar eleger um sucessor, não sabemos se terá sucesso ou não, primeiro em 2024 nas eleições municipais, depois em 26 e tentar se reabilitar para o jogo político, mas é uma história que se repete. Agora, como a gente vive num país com líderes populistas e figuras tão fortes e centralizadoras, é até difícil você ver novas lideranças surgirem. Pode ser uma primeira oportunidade nas eleições de 2026 a ver, a observar a postura dessas duas grandes lideranças, Bolsonaro e Lula. É, saber como é que essa transferência de votos pode funcionar, não é, Beraldo? Pois é, mas a experiência de 2022, ela mostrou muito bem sucedida para Bolsonaro, ele elegeu Tarcísio, elegeu Damares, elegeu vários dos seus ministros e pessoas próximas com votações muito expressivas, mesmo Marcos Pontes, astronauta, que não era uma figura muito conhecida, popular, com muita eloquência, mas foi eleito senador por São Paulo. Então, você vê que ele tem um peso e agora tem essa experiência de 2022. Valdemar da Costa Neto é a grande mente do mapa do desenho eleitoral, de como usar essa força de Bolsonaro para uma estratégia vencedora numa eleição municipal que é completamente diferente do que as eleições nacionais que a gente teve em 2022, mas ela serve de base para formar os apoiadores nos municípios, nas regiões, para que o candidato da direita, o candidato do PL, mesmo que não seja Bolsonaro, tenha uma viabilidade mais forte, maior contra ou Lula ou o seu sucessor.